Renascer. Bubba engata romance com o irmão de José Venâncio após tragédia. Bubba não vai esperar muito, para fazer a fila andar em Renascer. Ela se aproximará de José Augusto, e se apaixonará pelo médico pouco tempo depois de José Venâncio morrer numa emboscada na novela das nove da Globo.